Parte seu paçocavar Não dá nem para enxergar Fala rapaziada, esquetefeira na área E hoje Eu vou falar sobre um parceiro Da música Da vida E que tem uma curiosidade Muito grande Com o meu profissional Que vocês fãs vão amar Tem uma coisa que vocês fãs Amam Que veio pela mão desse homem E depois o Ferreira matou no peito Jogou aquele tempero E vocês abraçaram Vou falar hoje sobre ele Robs Ribeiro Você conhece? Conhece não né? Mas eu acho que você conhece sim Você só precisa ser Lembrado do sucesso que esse homem Brocou no nosso pagode Hoje ele não faz mais parte do pagode não Mas hoje você vai ficar sabendo Um pouco sobre ele Robson Ribeiro O nosso belo do pagode Naqueles tempos Antigos Fique sabendo um pouco sobre ele agora Fala rapaziada Fica de feira na área E hoje eu vim falar dele Um dos que marcaram nosso pagode baiano E que hoje Sinceramente Eu não consegui informações Aonde ele esteve Até porque eu não aprofundei Porque realmente não é legal Não é nesse momento viável Mas eu vou trazer aqui Superficialmente Coisas sobre esse artista Que apresentou o pagode Que apresenta a música brasileira O cara tem vogão pra tudo Agora a gente vai começar a curtir Vários estilos dele Uns dois, três estilos Que ele fez Na sua trajetória Hoje eu não sei exatamente Como é que ele está Qual o real ritmo Que ele está predominando Mas pra onde ele for Eu sou fã E no final desse vídeo Eu vou dizer uma curiosidade Da minha carreira Que vocês fãs vão amar Vinda diretamente desse meu parceiro Robson Ribeiro Vou botar com uma telinha aqui E a gente vai começar agora A fazer uma analogia básica De várias vertentes musicais Que esse cantor já passou E passa e tenta E se arrisca É um cara merecedor E na hora certa Vai chegar tão bonito Quanto ele já chegou Subir dessa Dedinho na boquinha Vai subir dessa Cara de danadinha Faltam dez minutos E você ainda não chegou Chega logo Liga amor O seu negócio Primeiro Reveillon Amor do pão Que na terra O meu desdito Pago O céu é azul O relógio Na parede já marcou O livro o céu E o coração Quase parou Os cortejos Os fogos Já te fiz Anunciou Quase chorei Não acreditei Na hora Hoje o nosso amor Vai ferver Até amanhecer Só lua e o mar Vai acontecer Hoje o nosso amor Vai ferver Até amanhecer Só lua e o mar Só lua e o mar Uma cama de areia Vai ser Vai ser Só lua e o mar E aí sua rapaziada Deixe seus comentários Diga o que você achou Como é que realmente Deve estar o nosso parceiro O Robson Ribeiro Hoje Com certeza Milhões de vezes Melhor do que era Na voz Um trilhão de vezes Mais bonita Que o Sacana É simpático Ela tinha tudo Para representar a gente No samba Mas não chega Empresário só quer Aquilo Mala de caos Para cima Ninguém quer pegar Um cara desse Para trabalhar bonitinho Lindinho E deixar representando Salvador Bahia Eu nem sei exatamente Realmente Se ele é de Salvador Eu não aprofundei A isso Gente De uma pausa Aqui rapidinho Só para atualizar As informações Ele é de origem Do bairro do Barbalho Salvador Bahia Mas que ele Marcou o nosso pagode Aqui em Salvador Marcou Marcou No No É Puro Love Marcou Com o Raro Swing Marcou Ele Propriamente Carreira Solo Então deixo aqui Todo o meu carinho Toda a minha admiração A você Robson Ribeiro E vou dizer A curiosidade A vocês Fãs Que vocês não sabem Isso aqui Que vocês gostam Ouçam aí Caralho Eu sou o Tratom Caralho Eu sou o Tratom Caralho Eu sou o Tratom O rei da favela O rei da favela Isso aí Foi uma invenção De uma certa forma Criada por ele Robson Ribeiro Como foi isso Vou lhe contar bem rapidinho Eu estava indo Fazer uma matéria Da TV Bahia Aqui na Barra E ele já estava lá Gravando Uma outra matéria Com outro programa Alguma coisa assim Ele e Wagner Moura Que é um dos maiores Compositores também Junto a Magno Santana Que é dono Daquela minha música Magno Santana É dono daquela minha música Sou do povo Sou do povo Sou do povo Sou do povo Se liga negão Que é lá do tempo Da no estilo Então tipo Muitos desses caras Tem a ver com a minha vida Tem a ver com a minha vida musical Tem a ver com a minha carreira E Robson Matando a charada É isso Quando eu cheguei lá Para fazer essa entrevista Com o O BA TV Terminou que a gente estava Há uma semana De gravar um CD Que a gente lançou Esse Oh 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 O rei da favela Chegou Veja essa abertura Que é inesquecível Na minha carreira E na história Descate feira com seus fãs Oh 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 O rei da favela chegou Ele trouxe isso Oh 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 O rei da favela chegou Oh 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 O rei da favela chegou Falei Pera aí Tá faltando alguma coisa Aí larguei Oh 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 O rei da favela chegou Oh 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 Caralho Eu sou o ultrador Compartilhe Se inscreva no canal Se você não for inscrito E por favor Deixe os seus comentários Aí Porque eu preciso saber Se vocês estão gostando O feedback É uma coisa Que nos ajuda muito O YouTube quer ter certeza Que vocês interagiram comigo Porra Se não botar o dedo aí Nesse like Se não deixar Seu comentário Não vai fazer Amor esse mês Vamos comentar Não vai dar certo Ei Tamo junto